F*** A direita Não é direita Minus 1 Minus 1 Minus 3 Direita caiu Direita caiu Direita caiu Menus 3 Menus 3 Direita Vidro caiu Vidro caiu Direita tem ainda Direita caiu Direita caiu Minus 3 2 direita 2 direita 2 direita Minus 3 Minus 3 Minus 4 Caiu Minus 3 Minus 5 Minus 5